Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Experimentando a Vida, eu vou na Parada Gay, aqui na Irlanda, em Limerick. Enquanto o pessoal não chega, eu parei pra fazer um lanchinho vegano. Lembrando que aqui nesse canal, a gente é a favor de todas as formas de amor. Como é isso? Música 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 Eu acho que as pessoas pagam para... Eu acho que nós... Sim, como um grupo, você sabe? O que é o que é o que é? O time de hugo! O time de hugo! O time de hugo! All people as well! Yeah! Every kind of people! Ah! I saw that man in Archer's Quay with the dogs! Oh, did he? Yeah! Oh! There! Give them! Mamis for trans rights! Woohoo! 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 4 months collect the island! Maybe we can go some day to a meeting or something like that! Yeah! Sim A Prevenção de suicídio americano Oh, foi muito legal Música 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 Aplausos başar三 saib Aplausos ですね Wow Who? Yeah Put like Brian e cristian Yes Isso é Cristian. Precisamos chamar isso para o cara que é o nosso flashmite. Ah, são pessoas da Clare. Boa noite. Boa noite. É do Brasil. Sim Tem sempre pessoas do Brasil, em todos os lugares Essa escolha? Talvez não, não, não Fiquei lá 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 Môрас Vem Pessoal, agora que acabou as apresentações Vem tudo assim para fora Todo mundo está sentado Algumas pessoas estão tomando cerveja Outras não As crianças estão brincando aqui e aqui Foi bem gostoso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá um like, se inscreve e compartilha